Alô, bem-vindos a mais um vídeo. Agosto finalmente acabou e por isso eu trago mais um vídeo de favoritos que são dos vossos favoritos aqui no canal. Neste vídeo eu não vou partilhar muito com vocês coisas físicas, tipo roupa e coisas assim, porque eu não comprei quase nada. E por isso, para começar já o vídeo, eu vou começar logo por essa categoria porque é a mais pequena e porque tenho esta peça vestida. E se eu não falar dela agora, vou acabar por me esquecer, que é esta t-shirt com o Lola Tipo da Disney. Vocês sabem que eu sou uma grande fã da Disney e portanto o Ricardo ofereceu-me esta t-shirt para o meu aniversário. Foi uma das prendas dele que eu adorei. Ele ofereceu-me porque ele conhece-me e sabia que eu ia adorar e adorei porque é mega simples, tal como eu gosto e é muito linda. É a minha cara, foi feita para mim. E a segunda coisa nesta categoria que eu tenho para vos mostrar, eu estou obcecada. Esta foi também uma prenda, foi a minha mãe que me ofereceu, eu fui com ela às compras e ela disse para eu escolher qualquer coisa para mim. E visto que eu precisava de uns sapatos, andei à procura com ela de uns dead sneakers. E eu andei durante um dia pelas lojas todas com a minha mãe à procura, mas sempre gostava de algumas sapatilhas deste género. Tinham todas algum componente feito em couro, o que me levava obviamente a não comprar. Mas depois no fim do dia, quando eu já estava mesmo quase a desistir, decidi entrar na última loja, que é uma loja que eu nunca vou, e ver se por acaso não tinham e quando entrámos estava lá e eu apaixonei-me logo por eles. As sapatilhas são estas aqui. Ai, são mega lindas. Eu comprei-as na Deichmann, acho que é assim que se diz o nome. Essa é uma loja tipo Seaside que vende várias marcas, ou não sei, é uma marca de sapatos muito barata. Estes custaram 28€ e tudo o que eu andava a ver, mesmo das lojas mais baratas, tipo Zara, Pellandberg, foi onde eu vi mais, mas rondava tudo, os 35, 40€, algumas até eram 50€ e estes aqui foram 28€ e são as mais bonitas que eu já vi, eu juro. Eu quando vi estes sapatos gostei, mas quando os pus no pé eu estava destinado. E depois fui ver os ingredientes e não estava lá o sinal do couro. E para quem tem dúvidas de comprar sapatos e queira saber se tem alguma coisa de origem animal, se tiver este símbolo não comprem porque este é o símbolo que diz que o sapato tem algo que venha de animais, normalmente é sempre o couro, a pele e pronto, este sapato não tinha nada disto. Acho que poucas vezes na vida eu comprei uns sapatos dos quais gostasse tanto. A seguir, na categoria da cosmética, eu tenho mais 3 coisas para vos mostrar e são todas da Lush. A Lush sempre foi uma loja que desde que eu a descobri sempre tive muita curiosidade em experimentar os produtos deles, eu até há bem pouco tempo a única coisa que eu usava deles era o desodorizante em pó, que eu já pertei convosco em alguns vídeos, que adoro. Então sempre quis experimentar outras coisas, só que no Algarve não existe nenhuma Lush, mas ao vir aqui para Lisboa é tudo muito mais fácil, tenho uma Lush a 15 minutos ou 20 minutos de distância da minha casa, então decidi experimentar 3 coisinhas. A primeira coisa delas é um shampoo seco. Vocês já sabem que eu recentemente comecei a utilizar shampoo seco e adoro. Eu comecei a utilizar um da Batiste, comprei na Primark, que pensava que era cruelty free, mas depois vocês acabaram por me dizer e muito obrigada por me avisarem que essa marca tinha deixado de ser cruelty free há pouco tempo, porque decidi começar a vender na China. Portanto, eu decidi pesquisar que outros tipos de shampoo seco é que existem, que fossem bons, o mais natural possível, e que não testassem animais. E vi muitas reviews positivas do shampoo seco da Lush também. E decidi experimentar, ele custou 12€ e qualquer coisa, o que é um bocadinho caro, mas eu vi também em várias reviews a dizer que isto dura mais de um ano. E eu acredito muito nisso, porque como eu desodorizante em pó que eu comprei na Lush, que é assim, deste tamanho, eu ainda o tenho e já passou um ano, e ainda não acabou e são duas pessoas a usar, porque tanto eu como o Ricardo o utilizamos. Portanto, um frasco deste tamanho vai durar imenso. E eu para além de durar o cheiro, ele cheira a toranja, e eu normalmente não gosto assim muito de cheiros cítricos, mas este cheira mesmo muito bom. E uma cena da Lush que eu adoro é que para além deles utilizarem muito poucos ingredientes, são quase todos de origem animal. Ai, de origem animal não, de origem natural. São quase todos vegan, com algumas pequenas exceções. E a base disto é nada mais, nada menos que farinha de milho com extrato de toranja, que é para dar o cheirinho, e ele é mesmo muito, muito bom. Faz exatamente o mesmo trabalho que qualquer outro shampoo seco. O único defeito que eu tenho a apontar é o facto de não ser em spray. Porque em spray é muito mais fácil vocês aplicarem de forma uniforme, só que eu percebo a cena do spray, porque provavelmente para estar em forma de spray tem que ter mais químicos, eu não sei, mas provavelmente é por isso. O segundo produto também é da Lush. E eu falei-vos disto no vídeo de como diminuir a pegada ecológica, que postei no sábado, acho eu, que é o shampoo sólido. Eu vou-vos mostrar este aqui, apesar de estar com um aspecto muito feio, que é isto aqui. Eu vou pôr uma fotografia de como ele está em novo, vou tentar. Porque isto, para além de já ter sido utilizado algumas vezes, acabou por ficar num pratinho. Nós arranjámos para ele estar na banheira, que não era o mais adequado, então ele acabou por ficar muito molhado, e começou-se a desfazer um bocado. Então ficou assim, tipo, bueda torto. E ficou manchado de azul, porque eu tive que ir à casa da minha mãe e rolá-lo no papel e ficou manchado de azul. Enfim, não interessa. O que interessa é que eu estou a gostar imenso de utilizar o shampoo sólido. Eu decidi experimentar porque eu quero reduzir ao máximo o meu consumo de plástico. E o shampoo seco, pelo menos na Lush, vem livre de qualquer embalagem. Não vem embalado nem em plástico, nem em metal, em absolutamente nada. Ele só embrulhou-me um bocadinho de papel para não sujar durante o transporte. Segundo o que dizem, dura 3 vezes mais do que uma embalagem de shampoo normal. Portanto, eu acho que é muito fixe. Portanto, já, se vocês querem baixar o vosso consumo de plástico, experimentem utilizar um shampoo sólido. Eu também estava um bocado apreensiva, porque como é uma cena sólida, dá-se sempre a ilusão de que é muito seco, ou que nos vai resseguir o cabelo. E eu, como já tenho o cabelo seco, naturalmente estava com medo de que não resultasse comigo. Mas tenho estado a utilizar e tenho estado a adorar. O Ricardo está a adorar de todos os shampoos que nós já experimentámos. Este, seja assim, é o que ele tem demonstrado mais agrado. Portanto, também estou muito contente com isso. E recomendo totalmente que experimentei. E o último produto de cosmética, também é da Lush. E isto foi uma amostra que eles me deram quando eu fui lá comprar o shampoo seco e o shampoo sólido. Que foi este sabonetinho, que é para as mãos e para o corpo. E o cheiro é eucalipto e limão, se não me engano. E eu comecei a utilizá-lo também para substituir o gel de banho, porque é menos uma embalagem de plástico que eu usaria se gostasse dele. E estou a adorar. Vocês não têm a noção do cheirinho disto. Cheira mesmo aquele... É mesmo aquele cheirinho elevado, estão a ver? Estou a adorar. E provavelmente vou utilizar este até acabar. Vou utilizar o gel de banho que ainda tenho cá em casa. E quando esse acabar, provavelmente não vou comprar novamente o gel de banho tradicional. E vou comprar estes sabonetes. Na categoria dos variados, eu tenho três coisas para partilhar convosco. A primeira é esta garrafinha da Tiger. O tema deste mês, basicamente, foi diminuir mais ainda no plástico. E eu decidi, então, comprar esta garrafa. Porque eu sempre utilizei as garrafas de vidro. Sempre me deram mais jeito. Porque eu já tinha, quando sei da casa, a minha mãe já tinha garrafas de vidro. Então não fazia sentido estar a comprar mais. E visto que eu sempre passei muito tempo em casa, acabava por não ser um grande problema ter uma garrafa de vidro grande, um litro e meio, pesada. Porque, pronto, punha na mesa ou no chão a pé de mim e não fazia peso. Mas desde que moro aqui em Lisboa e em Cascais, acabo de passar muito mais tempo fora de casa. Tenho estado a fazer uns trabalhos diferentes, a ajudar o Ricardo e o Henrique na produtora deles. A trabalhar com o making of, era então passo mais tempo fora de casa. E percebi que as garrafas de vidro, se estivessem cheias, acabavam por ser muito pesadas para andar o dia todo. Então fui à Tiger, por acaso, já não me lembro à procura do quê. E apareceu-me lá esta garrafa. E eu achei-a muito gira e era baratíssima. Foi 7€. Para além dela ser muito leve, é térmica. Para ela ser tão barata, eu estava um bocado desconfiada quanto a isso. Estava com medo que ela enferrujasse com água. Porque eu há uns anos também tinha comprado uma garrafa assim. Um género de cantil, de alumínio ou de aço. Não sei ver o material disto. E ela acabou por enferrujar para aí uma ou duas semanas depois. E eu estava com medo que isso acontecesse com esta. Mas, por enquanto, ainda não aconteceu. Está a correr tudo bem. Ela é muito gira. Havia em várias cores. Havia assim, neste azul petróleo. Havia em verde e em cor de laranja. Se não me engano. Eu gostei desta. Acho que é uma cor que eu gosto muito. Não sei se dá para perceber. E eu tenho poupado ainda mais plástico por utilizá-la todos os dias. Porque como eu tenho sempre na mochila, mesmo se for almoçar ou jantar fora, acabo por pedir sempre menos, sem bebida. E utilizo esta garrafa, em vez de pedir uma garrafa de água. E faço lixo zero. Outro dos meus favoritos deste mês foi este diário gráfico que eu comprei na Fnac. Ele foi um bocadinho caro, para o que eu costumo gostar de gastar. Foi 16€. Mas, como vocês sabem, eu estou numa aventura para voltar a desenhar no dia-a-dia. Porque desenho sempre foi aquela coisa em que eu era realmente boa. E nos últimos quase 3 anos, eu quase não peguei num pincel ou num lápis para desenhar. E perdi imensa prática. E voltou a ser muito complicado desenhar para mim. Então eu desafiei-me a mim mesma, para durante 30 dias, fazer pelo menos um desenho todos os dias, para voltar a ganhar prática. E não tinha nenhum diário gráfico vazio, para eu começar do zero e com entusiasmo, onde pudesse desenhar e decidir à procura. E encontrei este aqui, que é assim, com muitas folhas coloridas. E eu achei que era muito gira utilizar o facto das folhas terem todas as cores diferentes, como uma motivação extra para eu querer desenhar. Porque uma coisa é desenhar todos os dias numa folha branca igual. E outra coisa é fazer um desenho numa cor diferente todos os dias. Percebem? Isto pode ser estupido para algumas pessoas, mas para mim eu senti que ia acabar por ser uma motivação para eu não desistir ou para me dar mais vontade de desenhar. E resultou, cumpri o desafio e eu vou fazer um vídeo sobre isso, a mostrar todos os desenhos que fiz durante o mês de Agosto, dia 1 ao dia 31. Esperem mais uns diasítos que esse vídeo vai sair. A terceira coisa na categoria dos variados é esta cadeira onde eu estou sentada. E um dos elementos que cá faltava era uma cadeira de escritório. Eu tinha uma cadeira velha em casa da minha mãe, que era a minha cadeira de hotelia, onde eu lá morava. E se vocês não sabem, a minha mãe é uma apaixonada por bricolagem e restauração de móveis. Tudo tem a ver com tintas e martelos e tornar novo o que já é velho. Ela adora fazer e tem mesmo muito jeito. Aliás, ela tem um canal que agora está um bocado parado por causa do trabalho dela. Ela tem um canal chamado Styling Stories, que eu vou pôr na descrição para vocês irem ver se gostam e subscreverem. Ela pegou numa cadeira super antiga que eu tinha, verde, já toda manchada de tinta. E com dois tapetes também já velhos que eu tinha no meu quarto, assim a imitar pelo. Refez os tofos e juntou estes pormenores das bolinhas cá atrás, que eu adorei. Dá-se um bocado uma vibe daquelas decorações nórdicas que eu adoro. E eu estou mesmo muito contente. Esta sempre foi a minha cadeira preferida para trabalhar. E agora eu tenho aqui em casa, em Cascais, e mais bonita do que nunca. Portanto, obrigada, mãe. Outra coisa desta categoria que eu adorei este mês foi o meu aniversário. Eu sou do grupo de pessoas que adoro fazer anos. Eu não gosto de ficar mais velha, mas gosto muito de celebrar ter passado mais um ano aqui no planeta Terra. Este ano foi especialmente fixe porque eu fui ao Algarve passar uma semana e consegui juntar todos os meus amigos. Ainda não tinha estado com eles este ano quase. Então os meus anos foi a desculpa perfeita para juntar toda a gente e fazer uma festa na casa da minha mãe, como nos bons velhos tempos. Pusemos a conversa toda em dia e foi mesmo muito, muito especial. Foi um dia mesmo fixe. Sim, adorei. Outro favorito nesta categoria foi uma prenda de anos de uma das minhas melhores amigas. Foi este globo de neve. Para quem não sabe, este é provavelmente o meu objeto preferido no mundo. Acho que são objetos tão lindos e tão mágicos. Eu adoro, faço coleção, tenho cerca de 20. O que não é muito porque eles são um bocado caros, então eu não compro tipo um globo de neve todos os dias. Mas é algo que eu gosto de colecionar quando viajo ou quando vejo algum que me fascina em especial. E este globo é especial para mim porque para além de ter sido essa minha amiga a oferecer-me, tem uma história por trás muito gira porque, eu não sei se está nisso, mas esta bola é de Budapeste, da Hungria. E foi uma cidade que eu já visitei há 10 anos atrás e que adorei. Foi das cidades que eu mais gostei de visitar até hoje. E quando eu lá fui, comprei um globo de neve para juntar à minha coleção, que na altura era muito pequenina. E foi dos globos de neve mais bonitos que eu já vi na vida. Então para protegê-lo durante a viagem, a minha mãe enrolou dentro de um quispo para ter a certeza que não se partia. Só quando regressámos a casa, ela esqueceu se lá estava o globo e ao desdobrar o quispo, o globo caiu no chão e partiu-se todo. E eu juro, partiu-me o coração. Eu chorei baba e rei até hoje. Me dói o coração só de pensar. Esta minha amiga foi fazer o tal Interrail e ela comprou por causa disso. Eu adorei completamente tanto o globo em si como o gesto. Portanto, muito, muito, muito obrigada Catarina. Já está em exposição na minha casinha. A categoria de filmes é onde eu tenho mais coisas para partilhar convosco. Este mês foi onde eu perdi mais tempo a ver filmes e séries e, portanto, vou partilhar os meus favoritos convosco. O primeiro eu fui ver com a minha mãe logo no início do mês, que foi o Mamma Mia 2. E se vocês têm mais ou menos a minha idade, provavelmente o Mamma Mia foi um dos filmes da vossa adolescência. Ele lembra-me perfeitamente quando ele saiu de ir ver com os meus amigos ao cinema. É um filme super divertido e o facto de ser musical ainda é melhor, porque eu sou do tipo de pessoas que adoro um bom musical. Eu não posso dizer que o Mamma Mia seja um bom filme no sentido artístico da palavra, porque não é. É um filme extremamente piroso, mas tão bom. É impossível vocês verem o Mamma Mia, tanto o 1 como o 2, e não estarem o tempo todo a sorrir. Só para vocês terem noção, quando o filme acabou, toda a gente começou a bater palmas no cinema. E isso, acho que quero dizer qualquer coisa. O filme basicamente é a história de uma das personagens principais do primeiro filme, que é a dona, na sua juventude. Portanto, passa-se todo assim nos anos 70 ou 80 e é mesmo muito, muito, muito giro. É mesmo muito fixe, porque vocês cantam o filme inteiro. Opa, a sério, vejam esse filme, vale a pena. O segundo filme que vi este mês chama-se First Reformed. Em português acho que se chama Coração na Escuridão. Uma cena assim, tem um título horrível em português, como sempre. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de ver trailers ou ler as sinopses dos filmes antes de os ver, porque tenho sempre medo de ficar a saber algo que não quero, porque eu odeio spoilers. Então, já, fui ver o filme quase às cegas. A única coisa que eu perguntei ao Ricardo foi para ele me resumir o filme ou a sinopse numa frase. E basicamente o que ele me disse é que era uma história de um homem que tinha estado na guerra e que agora era padre. E eu, pronto, ok, parece-me uma premissa fixe, bora lá ver. E o filme foi completamente diferente de tudo o que eu estava à espera. Primeiro de tudo, o filme tem um ambiente muito peculiar. Tipo, passa-se na América interior, extremamente católica e fechada. Depois de poucos minutos do filme, vocês começam a perceber que o tema central do filme não é toda a questão da guerra e do facto do gajo ser padre, mas sim as alterações climáticas vistas por uma pessoa tão religiosa. Não sei se vocês sabem, mas grande parte dos americanos não acreditam na questão das alterações climáticas. Acho, sobretudo, que isso é uma invenção. Então, é muito interessante ver a perspectiva de uma pessoa religiosa que acredita em Deus e que foi ele que criou o mundo e que será ele a destruir o mundo, mas que ao mesmo tempo estão a acontecer estas coisas climatéricas por nossa causa. É mesmo muito fixe. O filme é muito diferente. Em certa parte, quando eu acabei o filme, fiquei mal disposta. Fisicamente mal disposta. Não por haver cenas muito gráficas ou sangues, nem nada disso, mas é mesmo por aquilo que eu disse no início do filme ter um ambiente muito peculiar. E depois, tudo o que tem a ver com igrejas e religiões é algo que me dá um bocado de confusão, apesar de eu achar muito interessante. Pronto, eu não me consigo explicar, mas é um filme muito fixe. Portanto, vejam. O terceiro filme que eu vi este mês é o The Truman Show. O protagonista do filme é o Jim Carrey e basicamente o filme é sobre o maior e mais longo reality show do mundo. Que basicamente acompanha a vida de um homem desde o dia em que ele nasce até ao presente do filme. E é um filme mesmo muito interessante e bué assustador pensar que isso pode ser sequer uma possibilidade. Eu não quero aprofundar muito porque não vos quero dizer nada que não devo, porque acho que é fixe vocês irem para o filme a saber o menos possível. Mas vejam o filme. Ya, vejam o filme. O quarto filme que vi não é um filme, mas sim um documentário que eu já queria ver há muito tempo, do qual já falei até, que se chama True Cost. Demorei algum tempo até conseguir vê-lo, mas vi este mês. E o True Cost fala sobre todos os problemas éticos ligados à fast fashion. Em comprar roupa naquelas lojas onde toda a gente vai, a Rappel & Bear, na Zara, onde a roupa é muito barata e portanto tem muita afluência. E pronto, explica o porquê das roupas serem tão baratas, as condições das pessoas que trabalham nessas fábricas têxteis e também as implicações ambientais que isso tem. Eu já conhecia toda essa realidade por pesquisas que já fiz, mas continuava muito curiosa para ver este documentário porque, como costumam dizer, o conhecimento não ocupa lugar. Eu queria ver mesmo os depoimentos daquelas pessoas que falam sobre aquilo e as coisas da vida pessoal que têm que se privar para poder ganhar o pouquíssimo dinheiro que ganham. E foi mesmo muito triste. Não me fez mudar a minha visão porque eu já a tinha. Eu sei o que é que estou a comprar quando compro uma t-shirt como esta na Pull & Bear. Eu já vos expliquei isso muitas vezes. Eu não compro mais em lojas de fair trade porque são muito caras e eu não tenho condições económicas para poder comprar roupa lá. Mas ver este documentário deu-me sem dúvida ainda mais força para tentar mais comprar em segunda mão. E ainda mais vontade de ir primeiro a uma loja de segunda mão antes de ir a lojas de fast fashion. Portanto, aconselho a toda a gente a ver este documentário. Está muito bom, é muito interessante e é importante nós estarmos a par destas realidades que estão tão distantes da nossa. O último filme que vi este mês chama-se Mad Max e provavelmente vocês já o conhecem. E eu confesso que fui um bocado preconceituosa com este filme durante estes anos todos porque, vendo a história, vendo o look do filme, não me chamava de todo. Parecia uma coisa toda muito maluca para mim. Mas o Ricardo gostou muito deste filme, então nós tínhamos o DVD cá em casa e num dia em que não tínhamos nada para fazer e estávamos com vontade de ver um filme, acabámos por vê-lo. E eu gostei muito. Em termos de história, não traz nada de novo, na minha opinião, mas o que este filme tem de fantástico é, para além da fotografia ser muito fixe, é as qualidades técnicas do filme. É ele ser tão bem feito, saber que foi tudo feito por duplos e não em computador, que eram mesmo pessoas reais dentro de carros, reais, espatifarem-se todos. Era aqueles filmes que vos entretém. Tipo, não vos torna mais inteligentes, não vos torna mais artísticos, mas vocês passam ali duas horas super entretidos a ver um bom filme. Portanto, aconselho. E na última categoria de hoje, que é a categoria das séries, tenho duas para partilhar convosco. A primeira série que eu vi este mês foi a segunda temporada da série Glow. Esta série é muito engraçada. E se vocês não conhecem, toda a premissa da série, o realizador quer criar um programa de wrestling, só que com mulheres a lutar em vez de serem homens. Então a série é muito interessante, porque para além de ser muito cómica, fala muito sobre as questões do machismo, das dificuldades que existem em ser mulher na sociedade. Ainda mais nos anos 80, porque se hoje é difícil, há 30 anos atrás ainda era pior. E aconselho vivamente. E a última série que tenho para partilhar é os The 100. Esta série eu já sigo há algum tempo, acabou agora, acho que foi a quinta temporada. E eu gosto muito desta série. E quando eu comecei a ver, não estava a gostar muito, porque parecia-me um bocado uma série para adolescentes. Mas a partir do sexto episódio, aquilo começou a ficar assim mais intenso e mais sério e mais ao meu gosto. E é muito fixe, porque basicamente é uma distopia. Numa altura em que viver na Terra era impossível. Então levou-se uma parte da humanidade para o espaço, para lá viverem durante cento e qualquer coisa de anos. Até ser possível voltar para a Terra outra vez. E são 100 pessoas que são escolhidas para voltar ao planeta para ver se é possível cá viver outra vez. Mas pronto, entretanto acontecem mil e uma coisas. E eu gosto imenso da série. Não é de toda a melhor série do mundo, mas é muito fixe. E para quem não conhece, eu aconselho a verem. E pronto, é isto. Eu falei imenso neste vídeo e vou ter que cortar muito para vocês não apanharem uma seca. Mas era isto que eu tinha para partilhar convosco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ligam aí em baixo nos comentários o que é que mais gostaram deste mês. Quer que sejam produtos, quer que sejam filmes, quer que sejam... Oi? Quer que sejam coisas que vocês tenham feito e gostado. Portanto, fico à espera. E se vocês gostaram do vídeo, ponham gosto, partilhem. E subscrevam se ainda não o fizeram. Que nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!